Vamos lá. Vamos. Acola tem arara. Acola é as arara. Se inscreva no canal. E aí galera, esses aqui são os peixinhos que eu peguei, mostrei pra vocês quando eu peguei, mas eu peguei esse piau, antes disso eu tinha pego outro piau maior, aí eu peguei essas piabinhas, e tem esse cara aqui também, e a Mariana, mas aqui é pra isca, eu tava lá na passagem ali, a grotinha da passagem, e aí eu peguei eles, peguei o piau maior e caiu, aí eu vim aqui pra represa. Onde tem um urubu ali, ó, solid tocaia, pegando um solzinho, certo? Certo? Pegando um solzinho ali, o urubu vem pertinho. Certo galera, aí... Aí, é... eu vim aqui pra represa, ver se eu funcionava aqui na represa. Não deu certo, eu vou voltar lá pra passagem de novo, certo? Lá pra grotinha da passagem, e... E vou ver se eu pego mais algum peixe lá, e vou descendo mais pra frente. Certo? O que apareceu aí eu mostro pra vocês, não mostrei isso aqui no início, porque não deu, mas... O que apareceu agora, ó, piauzinho, piau cabeça gorda, três pintas aí, ó. Show de bola. Aí, é isso aí. Nos ajuda aí com o like, se inscreve no canal, deixando aí o comentário. Aí, Deus abençoe a cada um, a cada vida aí, tá compartilhando o vídeo, que tá dando a força aí, certo? Então, continuando com o vídeo. Vou colocar na sacola aqui, essas piabinhas pra pescaria, viu? Pra pescar, pra pegar traíra, igual do peixe também. Tamo junto. Bom galera, aí eu vou soltar esses daqui, ó. Vai ser essa piaba aqui. Vai. Vai aqui, vai. Essa outra vem aqui também. Essa outra aqui. Belezinha? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá mais pra cá, tá mais. Tá se recuperando devagarzinho, vai. O carazinha tá indo embora. Bora. 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 Vamos dar logo todos eles aí, pra eles descerem. Pronto. Acabando, ó. Agora. Acabando também. Agora. Acabando também. Vou levar o beco. Pronto, agora sim. Estão todos soltos. Isso aí. Tamo junto. O único que eu vou soltar aqui é o piau. E aquele cara maior. Deixar pra fazer uma escalina na frente ali. Tamo junto. Aí galera. Segundo piau aqui no... No açaizal aqui, ó. Já deu top pra piau aqui. Tá top. Piau tá chegando com tudo. Porque... Olha aí, ó. Esse aqui é o terceiro piau. E... Vou aguardar mais, que talvez chega mais. Talvez aparece mais piau pra nós. Deu certo? Mostra aí. Mais outro piau, galera. Já tá saindo já a festa dos piaus, hein? Aí, ó. Piauzinho aqui. Esses piauzinhos são top demais. E vai sair aquele frito. De piau hoje. Hoje vai dar certo. Pelo menos frito de piau é garantido. Aqui nesse canal agora. Pra galera que tão aí no aguardo. Piauzinho. Piau cabeça gorda. Aqui do... Da passagem aqui. É um açaizal aqui, galera. Nunca tinha pego tanto piau assim no açaizal. Agora a Mariana, galera. Saiu a Mariana. Parece que agora tá começando a chuvinha também. Só pra dar uma animada. Saiu a Mariana. Guardar aqui. Vamos ver se... Se sair mais algum. Se não apertar muito a chuva. Continuar pescando aí. Se não apertar muito eu vou... Vou ir embora. Mas... A Mariana saiu aqui, ó. Pra vocês aí... Tá acompanhando aí. Os vídeos são top. Os vídeos são show. De bola. Mariana é bonita. Pegar aí e eu mostro pra vocês. Aí, galera. Olha aí, ó. Lapa de um... Um varizão. Lapa mesmo. Grande. Uma varia grande, ó. Toma da minha mão, ó. Olha aí. Esse é dos top, galera. Esse aqui é o piauzão. Olha, ó. Foi mais ou menos desse tamanho aqui. Foi que eu soltei o primeiro pial que caiu do anzol. Agora aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que realmente tem... Pial grande aqui nesse assaizão, ó. Aí, ó. Esse aqui é bem maior. Esse é maiorzão, galera. Acompanha a pescaria aí. Foi ali naquele porcinho ali, ó. Rapaz, não. Aqui bateu logo. Demorou, não. E eu peguei ele aqui, ó. Três pintas. Ele é cabeça gorda. Eu vou pegar ele na palma da mão aqui pra mostrar pra vocês. Os pinguinhos de chuva tá começando devagarzinho, mas... Olha só. Deu animada aqui agora. Esse pial aqui, ele... Ele... Vem na hora certa. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui. Olha. Olha aí, galera. Esse é bem maior. Tá vendo? A palma da minha mão. Ele é maior um pouquinho do que a minha mão. A palma da minha mão aí, ó. Esse aqui vai pra cá. Tá dando sucesso. Bora continuar aqui. Funcionando aí. A gente vai pescar aqui. Graças a Deus, hein. Glória a Deus aí, ó. Rapaz, o tamanho desse aqui ia ser maior. Esse é maior do que o outro aí que eu peguei naquela hora. Eu pensei que tava puxando, era... Com piaba, alguma outra coisa. Mas aqui tá puxando, é piau mesmo, mano. E eles não são pequeno. Piau e não são pequeno, ó. Rapaz. Piauzão. E detalhe, galera. Não foi pego pela boca, não. Ele tava beliscando de alguma forma. Eu consegui... Fisgar ele aqui, ó. Por fora mesmo. Por fora. Se eu consigo tirar ele bem aqui, pra vocês. Por fora. E aí, galera. Rapaz. Primeira vez que eu pego um piau desse tamanho lá no açaizal. Mas também a gente pesca piau direto, né? Não é possível aparecer, não. Mas é um recorde aqui já, aqui no açaizal. Um recorde de piau. Vamos em busca do próximo. Deus abençoe aí que venha sair mais. Galera. Mais um piau aqui, ó. Piauzinho aqui tá saindo muito. E vai dar certo aqui, ó. Tem muita gente ali pra... Pra janta. Então, com certeza vai servir demais. Tem muita gente na janta. E muito peixe mesmo, piau. Que é um recorde já. Depois eu vou contar quantos piaus são. Nunca tinha pego tanto piau assim no açaizal. Assim, nesse lugar, assim na roça. E esse... E tá vindo, ó. Graças a Deus. Aguardem aí. Vai chegar mais. E aí, galera. O que apareceu agora? A famosa traíra. Vou ver, né? Ela vai. Já é um peixe maiorzinho, um pouquinho. Vem aí, ó. Traíra, galera. Bateu. Na hora que bateu, ó. Bateu, ela... Fisgou com tudo. E lá vai. Ela vai. Por quê? Ela vai mesmo. Tirar ela aqui. Pronto, galera. Agora, se não tinha saído aquele cará gigante... Berezão gigante, ó. Tá na mão. Isso aqui é gigantão. Nossa, saiu aqui o... Berezão grande. Saiu agora em aqui, Bruno. Vou mostrar pra vocês aí. Isso é grandão mesmo, ó. Você tira ele bem aqui, Bruno. Pronto, tirei. Olha aí, galera. Isso é grandão. Tamo junto. Vou ver se eu pego mais. Que lá... Olha o que bateu. Logo ele... Chegou com tudo. Vou pegar, então. Tamo junto. Se sair mais algum aqui, galera, eu mostro. Piaué. Mariana. Se sair aí... Se sair algum cara grande também, eu mostro. Traíra. Que foi, eu mostro. Outro, galera. Piauzinho. Cabeça. Cabeça gorda aqui, ó. Saiu mais um aqui, graças a Deus. Aí, ó. Rapaz, agora vou contar pra vocês aí. Aquele local ali, aonde... Aonde tem essa árvore caída aí, ó. É uma saizal caída aí, ó. Tá vendo? O pé de sair. E aí, lá depois dele, lá, moço, pulou. Rapaz, pulou um piau, cabeça gorda grande. Tô contando pra vocês aqui, mas... Só vendo pra acreditar mesmo. Mas é grande. Pulou por cima ali. Saiu pulando. E ele caiu na água grande aqui, ó. Pulou aqui nessa parte aqui. Piauzão, cabeça gorda. Eu tô tentando jogar aqui. Aonde ele caiu aqui, ó. Pra ver se eu... Se eu fiz goelho, então o outro. Mas é grande. Então, aqui vai ter os... Biteluzão, hein. Grande. Tentando aqui. Se sair, eu mostro pra vocês. Rapaz, que aventura, galera. Pessoal, como... Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu deixei dois anzol de espera ali. Dois anzol grandes. Pegar traíra, pegar tambaqui. Agora eu vou dar uma olhadinha lá. Beleza? Pra vocês que estão aqui acompanhando o vídeo. Acompanha aí, que... Vou ver aqui. Se fizgou algum. Se não tiver fisgado. Mas... É só... Já quero começar a agradecer a vocês aí. Quem tá assistindo o vídeo aí. Até aqui. Beleza? É isso aí. Chegando aqui na represa aqui. No açude, né. Então... Bora ver aqui se fizgou algum. Talvez esses outros dias tá chovendo muito. Talvez eu possa até esperar um pouquinho. Ver se eu... Se eu pego algum... Se eu pego algum... Peixe aqui. Alguma tambaqui. Alguma traíra. Bora escurecer. Mas eu vou ver. Tem uma ali que tá... Tá esticada ali. Não sei se vai ter. Aguardem. Vou ver aqui. Se tiver, eu mostro pra vocês. Um pouco esticado pro lado ali. Ó. Pomba zona. Boando, galera. Isso aí. Bora ver aqui. Tá um pouco esticado. Talvez tenha... Olha aí, galera. A segunda... Bocudona. Traíra do Bocuda. Aqui da... Da represa aqui, ó. Isso aqui é do açude mesmo. Isso aqui tem até... Traírona brancona ela. Traírona brancona. Já agora ao entardecer, galera. Olha aí, ó. Ao entardecer aqui. Às seis e três. Isso aí é essa bocudona aqui. E ela é brancona. Ela não... Acho que é por causa da... Da coloração da água. Que a água tá... Uma água... Amarela. Barrinha tona aí, ó. Tá vendo? Não tá uma água... Limpinha. Acho que é por isso... Que ela tá... Dessa... Dessa cor. E aí... é bonito demais aqui que vai para o frito é um sete piauí primeira vez que eu pego um sete piauí aqui na roça um dois três quatro cinco seis sete sete piauí e aqui e aqui eu vi um grande e um grandão bem grandão mesmo e acho que dava mais ou menos uma era maior que essa traída aqui é o que eu vi mas o melhor ele era maior é que essa traída é a vida e sete piauí peguei duas traídas peguei algumas lambarii ela também o resultado o sete piauí eo grandão e ainda ainda saiu ainda ainda caiu ainda um um piau grande do anzol que estão junto esse daqui tá vivo diga, diga, diga esse daqui tá vivo esse esquecido aí galera, a minha missão aqui missão aí de cortar esse ouriço aqui e esse ouriço aqui já cortei ouriço da castanheira beleza se você não conhece aí se você não conhecia você tá conhecendo aqui o canal aqui ó ouriço da castanheira beleza vou mostrar pra vocês aí talvez já as castanhas e essas galera são as castanhas as castanhas famosas as castanhas do Pará essas que são as famosas castanhas do Pará tem essa essa casca dura demais e aqui é o ouriço que eu tirei tirei daqui e aí tem essa carne branca aqui ó que é feita aí o leite aí de pra fazer o leite dele é que usa pra usa no cupo o açúcar usa pra bater o cupo usa pra colocar em alguma alguma carne também de alguma caça carne de gado também beleza usa de várias formas aí essa castanha do Pará e aí ó essa aqui tá podre mas deu muito ó três aqui um era bem pequenininho então essas aqui são as castanhas do Pará galera é isso aí tamo junto tamo junto mesmo tr1 t1 t1 2 t1 2 t4 t1 t2 t1 t1 t3 t2 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 Legenda Adriana Zanotto